E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Calonso de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter mais uma resolução de um exercício vestibular da UFPR de 2019. Dessa vez a gente vai resolver a questão 30. Então, sem enrolação, bora para o exercício. Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado da sua espessura e inversamente proporcional ao seu comprimento. Sabendo que uma viga de 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura, 10 centímetros de espessura suporta uma carga de 2.400 quilogramas, qual é a carga suportada por uma viga de 20 centímetros de largura, 12 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento? Então, o que acontece? A gente tem uma viga, certo? A gente tem uma viga, opa, a gente tem aqui uma viga e essa viga, ela suporta um determinado valor de carga. Só que a gente tem uma outra viga, viga 2 e viga 1, que ela suporta outro valor de carga. E esses valores de carga que a gente tem, eles são dados de acordo com essa expressão aqui, diretamente proporcional, inversamente proporcional e assim por diante. Então, o que o exercício está querendo saber? O exercício, ele dá a carga suportada por 1, que é 2.400 quilogramas, e ele quer que a gente encontre a carga suportada por 2. Ele quer que a gente encontre isso. Mas como que a gente vai encontrar? Ora, se eu já tenho essa carga, eu consigo ainda determinar a expressão. Com a expressão pronta, eu consigo determinar qual que é a carga suportada por 2. Então, vamos lá. Começando. O que o exercício diz? O exercício diz o seguinte, que a carga suportada por uma viga é diretamente proporcional. Então, vamos lá. A carga é igual, diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, a gente vai ter um K. Sempre quando é diretamente, inversamente proporcional, tem que ter um K. Esse K é diretamente proporcional à largura. Então, K vezes a largura. Outro. E ao quadrado da espessura. Então, vezes a largura e diretamente proporcional ao quadrado da espessura. E inversamente proporcional, se é inversamente, é uma divisão, ao comprimento. Então, diretamente proporcional à largura, à espessura e inversamente ao comprimento. O que a gente faz agora? Vamos analisar os dados da primeira barra, da primeira viga. A primeira viga, ela tem um comprimento C1 de 2 metros. Ela tem uma largura, largura 1, de 15 centímetros ou 0,15 metros. E ela tem uma espessura de 0,1 metro ou 10 centímetros. A viga 2 tem um comprimento de 2,4 metros. Ela tem uma espessura de 12 centímetros ou 0,12 metros. E ela tem uma largura de 0,2 metros ou 20 centímetros. Daí vocês vão falar, ah, por que eu não pego direto esses dados e substituo aqui na equação para encontrar a carga? Notem que a gente tem um K. A gente tem que saber primeiro o valor do K. Como que eu encontro o valor do K? Ora, se eu já tenho o valor da carga da viga 1 e eu tenho as dimensões da viga 1, eu consigo encontrar o valor do K, que é o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá, vamos encontrar o valor do K. Eu sei que o K da viga 1, considerando a viga 1, eu sei que o C vale 2,400, a carga é 2,400, o K eu quero descobrir, o L é 0,15, a espessura é 0,1 ao quadrado e o comprimento, opa, deixa eu fazer mais bonitinho, o comprimento é 2. Então, fazendo essa conta, vai passar o 2 para cá, vai ficar 2 multiplica 2,400, é 4,800, que é igual a K, 0,15, não é 15 sobre 100? Então, vezes 15 sobre 100, que multiplica 0,1 ao quadrado, é 1 sobre 100, então 1 sobre 100. Isso vai ficar 4,800, 100 vezes 100 é 10.000, então vezes 10, 1, 2, 3, que é igual a K, dividido por 15. 4.800 vezes 10.000, dividido por 15, a gente vai ter então que K, resolvendo essa continha aí, K é igual a 3.200.000, K é igual a 3.200.000, beleza? O que eu faço agora? Agora que eu encontrei o valor de K, é só substituir aqui, pegar essa minha equaçãozinha aqui e substituir os dados para a viga número 2. Então, eu sei que o C2 vai ser igual a 3.200.000, que multiplica a largura da viga 2, que é 0,15, que multiplica a espessura ao quadrado, que é 0,... Opa, peguei a largura errada, é 0,2 a largura, esses dados aqui, 0,2 a largura, a espessura é 0,12 ao quadrado, tudo isso dividido por 2,4 metros, beleza? O que eu faço agora eu continuo a conta, então vai ser C2 igual a 3.200.000, 1, 2, 3, que multiplica. Primeiro pega isso aqui e divide por 2,4, 0,2 é basicamente 2 sobre 10, 0,12 ao quadrado vai ser 144 sobre 100, não, 144 sobre 10.000, então 144 sobre 10.000. 1, 2, 3, 144 sobre 10.000. O que acontece? Esse 0 corta com esse, esses 4 zeros cortam com 1, 2, 3, 4. Então o que vai sobrar? Vai sobrar C2 igual a 32 vezes 2 vezes 144 sobre 2,4. 32 vezes 2, 64, vezes 144 sobre 2,4. 64 vezes 144 é 99.216 sobre 2,4, 2,4, não 214, 2,4, que isso aqui vai me dar 3.840. Então 3.840 quilogramas. Então, depois que a gente conseguiu determinar o valor do K da nossa expressão, a gente determinou que a carga suportada pela viga 2 é 3.840 quilogramas, beleza? Se você ficou com alguma dúvida ou não entendeu, por favor, deixe nos comentários para que a gente possa estar esclarecendo. Não precisa ter vergonha, a gente sempre ajuda naquilo que é possível. Se tiver alguma crítica construtiva, também deixe nos comentários que isso é muito importante para o nosso crescimento. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, as próximas aulas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai ajudar a gente. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o canal e a gente crescer cada vez mais. Curte a nossa página no Facebook, siga lá no Instagram. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço e até a próxima.